Normalmente as pessoas não se dão conta das coisas incríveis que podem ser feitas com objetos reutilizáveis. Geralmente, a maioria das pessoas apenas reciclam esses materiais, o que já é algo extremamente importante. Mas além de reciclar, você pode também criar objetos impressionantes com o auxílio desses materiais. Ao redor do mundo, existem algumas pessoas que desenvolveram verdadeiras obras de arte com objetos recicláveis como um simples papelão. Sejam bem-vindos ao Top! E no vídeo de hoje, listamos algumas invenções espetaculares feitas de papelão. Se você é um amigo do canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar! Barco O canal Harry Dyer fez um magnífico barco reciclável que, incrivelmente, andou sobre a água. Para isso, foi necessário todo um projeto estrutural para transformar o desenho em realidade. Antes de colocarem o plano em ação, os rapazes produziram uma miniatura do que seria feito para não haver erros na criação. Com os papelões e o projeto em mãos, os rapazes iniciaram a construção do super barco de papelão. Para que o papelão não encharcasse d'água, eles passaram um produto impermeável no fundo do barco e logo foram testá-lo na água. Com a utilização de um motor real, lá se foram eles água dentro, pilotando seu barquinho de papelão que, incrivelmente, funcionou muito bem. Carro Esse tópico com certeza arrancará de vocês vários aplausos, até porque essa criação foi algo extraordinária. O canal Gamefguy foi o criador dessa máquina automobilística reciclável. O jovem precisou apenas de papelão, cola quente e algumas ferramentas para poder criar a estrutura do carro. Claro que, para isso, o mesmo precisou projetar todo o veículo, desenhando parte por parte em seus papelões. Algo que exige força de vontade e muita paciência. Após alguns dias, a Lamborghini reciclável, enfim, ganhou seu formato original, uma verdadeira obra de arte criada por esse jovem. War Machine Uma das invenções mais legais da nossa lista O canal Sata Production desenvolveu um tipo de arma futurística automática equipada ao seu corpo. Algo criativo, que realmente nos surpreendeu. Além de ter um visual legal, a arminha do futuro atira algumas gominhas. Esse projeto, obviamente, teve que ser bem calculado, já que a arma se movimenta com pressão das seringas acopladas. E atira, graças a uma pequena bateria responsável por girar o cano da arma. Uma verdadeira invenção bem projetada. E aí, o que achou da arma do futuro? Luva do Thanos O canal MacCook fez algo surreal. Você aí já pensou em utilizar a famosa manopla do infinito? Bom, certamente, para quem é fã dos filmes Avengers, essa sensação de ser onipotente com poderes inimagináveis ao seu dispor deve ter passado pela sua cabeça, não é mesmo? Esse rapaz produziu a famosa luva de Thanos com papelão. O criador precisou do auxílio de solda, fios, alguns LEDs e pilhas, mas a maior parte do objeto é feito de papelão. No fim, a luva realmente ficou impressionante, principalmente pelo fato de ser criada com papelão. Casinha para cachorro O canal Gave Guy, que certamente é um artista quando o assunto são artes de papelão, inovou com mais uma invenção. Dessa vez, o jovem desenvolveu uma bela casinha luxuosa de dois andares para seu cachorrinho. Que coisa genial, não é mesmo? Cara, se eu tentar fazer isso, eu não consigo nem criar a entrada. Convenhamos que a obra de arte ficou impressionante. Wow! Obviamente, vocês já devem ter assistido o filme deste robozinho. O canal Hack Room fez um grande trabalho recriando este famoso robô com uma estrutura de papelão. Diante disso, deu para perceber que não só foi necessário muita paciência, como também muita criatividade. A estrutura é totalmente de papelão e para dar um ar tecnológico, foram utilizados motores de carrinhos de controle remoto. O Huawei de papelão ficou extremamente impressionante e funcionou perfeitamente pelo controle remoto. Além de ser algo incrível, o robô ainda pode servir de distração e brincadeiras. Carro de Fórmula 1 Certamente, você já brincou com um carrinho de controle remoto. Porém, este aqui serve não só de exemplo pela sua criatividade, mas também como um brinquedo. O canal MacCook desenvolveu uma Ferrari de Fórmula 1, totalmente de papelão. Utilizando fios, papelões e mini motor, o rapaz conseguiu criar um divertido e impressionante brinquedo funcional. Algo extremamente criativo. Transformers Bom, particularmente, eu sou muito fã do filme Transformers. E nisso, evidentemente, me veio à cabeça. Será que é possível alguém criar um dos personagens em material reciclável? O canal Dian Japan nos proporcionou, em seu vídeo, algo que certamente deixarão vocês de boca aberta. Evidentemente, o rapaz precisou de muito trabalho para poder criar cada parte do Optimus Prime reciclável. Diante disso, é fato que além do uso do papelão, foram também usados alguns materiais de trabalho e bastante paciência para sair tudo conforme o planejado. Como se já não bastasse criar no formato robô, o artista conseguiu fazer com que Optimus Prime tomasse também seu formato caminhão, deixando todos nós de boca aberta. Full Auto Use Provavelmente, muitos de vocês já devem ter brincado de polícia e ladrão. E com isso, certamente vocês já devem ter usado a imaginação para poder fingir que está com algum tipo de arma. Sabemos que isso é extremamente delicado de se falar. Já deixamos claro nossa preocupação diante a essa situação e que não estamos incentivando a ninguém e sim mostrando um trabalho criativo proporcionado pelo canal Blackfish. O rapaz criou duas Full Auto Use funcionais, utilizando papelão e um pequeno motor. A invenção deu certo e a arminha funcionou com uma precisão incrível, deixando no bolso várias armas Nerfs. Detalhe, tudo isso feito de papelão. E aí, curiosos, qual invenção, em sua opinião, foi a mais interessante? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e valeu!